Olá, companheiros! Olá, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, o amigo está tudo tranquilo e favorável. Tendo pra vocês uma collab com as amigas. É isso mesmo que vocês ouviram. E dessa vez vamos falar sobre o dia dos pais. Ou seja, cada uma de nós preparamos algo muito especial para homenagear nossos pais. Logo após o término desse vídeo, olhe na descrição desse vídeo que tem todos os links dos canais das meninas. Vamos olhar o que cada uma delas fizeram para homenagear seus pais. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal Rosélia Carvalho, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. Bem, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Ficaram curiosos para ver o que eu preparei para o meu pai? Então não desgrudem do vídeo e vem comigo! Vamos precisar de uma pistola de cola quente, um bastão, uma luva, um pacote com um pacote de palitos para sorvete, um estilete, uma tesoura, um pincel, um lápis, um pedaço de papelão, duas tintas e vamos precisar também de duas tintas para tecidos, uma amarela e outra azul ou na cor que você preferir e também esse tubinho do rolo do papel higiênico e uma tampinha de garrafa pet na tonalidade que você desejar. Então pessoal, para fazer a nossa base, vamos utilizar 21 palitos para picolé, para fazermos a base do porta-retrato e do porta-lápis, porta-caneta, enfim. Eu escolhi a tinta na cor azul, tinta para tecido, mas você pode escolher qualquer cor e também pode escolher em spray, mas eu resolvi usar esta daqui juntamente com o pincel. Vou pintar todos esses palitinhos, 21 palitinhos para base e depois eu mostro aqui para vocês. Então vamos que vamos de música! Um, 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 um... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e que assim seja.